O riso é a estrela do horizonte da alma. Num grande sucesso do mestre do suspense, Alfred Hitchcock. O homem que sabia demais. Ligue 0800 70 90 12. Ligue agora e escolha o que você quer ver amanhã. Depois do Jornal da Globo em Intercine. Oh, corrida de obstáculos. Ginástica aeróbica. Saltos ornamentais. Maratona. Levantamento de pureza. Mergulhe nessa ideia. Campari. Só ele é assim. Summertronic. Os maiores hits do verão. Músicas em versões inéditas. A temperatura vai subir. Que tomece la fieta. Músicas em versões inéditas. Músicas em versões inéditas. Summertronic. Já à venda. É som livre. Mundial de Fórmula 1. Músicas em versões inéditas. Valeu, Rubinho. Agora é pisar fundo e arrepiar em Interlagos. A emoção vai a mil no Grande Prêmio do Brasil. Próximo domingo, a partir de uma da tarde. Mundial de Fórmula 1. Oferecimento S10 Diesel 2.8 Turbo Intercooler. Nokia. O mundo todo só fala nele. Banco Real. Cada vez melhor para você. Antártica. Deixa a festa do jeito que a gente gosta. Reposto Zipiranga. Aqui tem muito mais para você. O riso é a estrela do horizonte da alma. O riso é o riso.